Harry e Mega Marcos, vocês não tem vergonha de ficar mentindo pro mundo inteiro, não? Ô gente, ó, eu estou preparando um caminhão de vídeos só pra falar desses dois Que ó, cuidado com o nariz de vocês, vai crescer, né? Já teve três versões de Pinocchio da Netflix, da Disney e agora os seus, né? Eu achei, assim, né, olhando por alto, 14 mentiras pra gente estar desmentindo do novo documentário de Harry e Mega Marcos Quem vai estar desmentindo sou eu, Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de Toto Peau Que sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter, no TikTok e também no Cu Siga todas essas redes pra sentir um brilho tomar conta de você Ah, que cheiro bom Você vai se tornar um cristal e é com o seu brilho que a gente vai manter esse ecossistema funcionando Gente Que patacoada, meu Deus do céu Detalhe que o contrato com a Netflix foi assinado meses depois da renúncia dos bonitinhos Ou seja, correram pra arranjar uma história porque tinha que vender Não que a gente quer sair da família real, mas a gente não quer desfazer do dinheiro, não Só do trabalho Não que a gente quer ficar longe, assim, das câmeras, dos paparazzi Que a gente quer privacidade Então vamos vender pra Netflix o documentário da nossa vida Coerência a gente não vê por aqui Eu tô... Ai Eu tô tendo que fazer tanto vídeo por causa desses dois Que eu fico estressado Eu não aguento ficar... Ai, calmo, tranquilo, entendeu? Eu não gosto de ver injustiça no mundo, não Principalmente quando a injustiça é feita por gente mentirosa Privilegiada Um príncipe reclamando da vida de príncipe que leva E a plebeia lá, que entrou pra ser princesa, que é duquesa Mas enfim, você entendeu, né? Que ela namora o príncipe, casou e não sei... Casou e não sei o que Não tá engasgado Aí... Ai, nossa Nossa, a vida é tão ruim Vai Vira pobre então Aí a vida vai ser de boa, né? Ai Detalhe, viu? Que esse acordo com a Netflix deve durar vários anos E... Suspeita-se que... Esteja ali na casa dos 100 milhões de dólares E não é só esse documentário que deve sair, não, viu? Deve sair outras coisas também Ah, vai inaugurar o Keeping Up With The Susecs Deve fazer coisa com as crianças também, né? Que é assim, a gente quer privacidade Aceita 10 milhões? É, a gente vai vender aí embaixo do nosso filho, sim Pode fazer por 15? Eles são assim Mas... Ai, eles são muito... Ai, história de amor A gente não liga para bens materiais, não, entendeu? Eu estou preparando a análise do documentário Que a gente vai fazer episódio por episódio Tipo, um vídeo ou dois vídeos só Mas analisando um monte de episódio de uma vez Porque a Mega Marco... Ai... Só essa mudança deles para os Estados Unidos Custou 16 milhões Ai, a gente precisa vender a nossa vida, né? Para pagar as nossas contas A Mega contribuiu com 1 milhão e 900 mil Do que ela ganhou de atriz, né? É até muita coisa para ser flopada desse jeito, né? Tudo isso ela ganhou só nos suits A série documental deles começa assim Esse é um relato em primeira mão de Harry e Mega A história deles, né? Contado com arquivo pessoal que jamais foi visto antes E aí, o que me espanta muito É que já no trailer já teve polêmica Por quê? Eles lançaram dois trailers E aí, tem algumas imagens lá Que eles usam para falar Nossa, como a gente era perseguido Que aquilo foi comprado de banco de imagens, gente Como que você começa o documentário falando assim Vamos usar imagens, tá? De um arquivo pessoal nunca mostrado antes Primeiro erro já É a pata quadra que eles usaram Imagem da premiere de Harry Potter Para falar do documentário deles Ai, nossa, a gente é muito perseguido Não, vocês não geraram a comoção do Harry Potter, né? Lá no trailer aparece assim Uma muralha de paparazzi E ele falando por cima Eu tive que fazer de tudo o que podia Para proteger minha família Do quê? Dos paparazzi de banco de imagens? Que nem ele tava lá te perseguindo? Houve uma comparação E eu trouxe aqui pra você ver Que tem um ruivo sim Passando ali na frente Mas esse ruivo é o Ronnie Rupert Grinch E se a gente for olhar Bate igualzinho Quem fez essa comparação Foi o The Sun E se você entrar lá no site da Alame Que vende essas imagens, né? Que é um banco de imagens Ela foi tirada em 7 de julho de 2011 A data de estreia lá de Londres De Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 Não Harry e Meghan A vida é do casal mentiroso O cabelo de fogo real Você, Harry Você é um bocão, tá? Mega Marco Você é uma louca Delusional Que vive no seu mundo de mentira E, ai Vamos focar aqui só no erro, tá? As mentiras que eles contam Porque o vídeo falando do documentário Esse, etc Tá vindo Hoje eu quero só desmentir Eu gostei do que a Cosmopolita falou Sobre esses dois Que foi o seguinte Por mais que a gente saiba, né? Que sim, teve uma perseguição dos paparazzi A Cosmopolita falou uma coisa Que eu concordo muito Que é A inclusão dessa imagem em particular Embora demonstre o que eles passaram Não é uma representação real De um dia Em que os susexes Estavam se sentindo estressados E perseguidos pela imprensa Ou seja, exagerando E não é só isso não, viu? Tem um monte de parte desnecessária De banco de imagem Que assim Eles estão tentando contar uma coisa Que não aconteceu E a gente sabe que Quando você tenta florear uma história demais É porque a verdade é desse tamanho É mais Do que verdade ali Outra especialista em família real Dessa vez a Ingrid Seward Disse o seguinte Não imagino que Harry teria percebido Mas a Netflix foi bem descuidada aqui Pois enfraquece o comentário de Harry Sobre proteger sua família Afinal Essa imagem falsa Enfraquece o seu argumento E o negócio lá De estar disponível no banco de imagem Gente, não é mentira, viu? Eu fui lá Isso aqui, ó É um print da minha tela Em que você joga lá Paparazzi No site da Alami E essa É A primeira foto disponível Eu amo pegar gente na mentira E vamos de segundo erro Que é O julgamento de Katie Price Katie Price é uma modelo Bem naturalzinha Como você pode ver Ela é uma subcelebridade Participou de um monte de reality show E aí No segundo trailer Que eles lançaram Que aparentemente mostra Assim paparazzi Perseguindo o casal Essa imagem É na verdade Da Katie Price Enquanto ela ia Em direção Ao tribunal de Crawley Em 2021 E o mais engraçado É que o Harry Usa a imagem dela Que ele nunca namorou Para falar que As mulheres Que se casam com membros Da família real Passam por muita dor E sofrimento E que Não queria que a história Se repetisse Aí ele traz O trauma da mãe Para jogar em cima Da mulher dele E aí eles até Tentaram dar um truque Que era assim Colocar a imagem Invertida Horizontalmente Porque na vida real Quando essa imagem Foi captada Com a Katie Price Os fotógrafos Estavam olhando Para a esquerda E a Netflix Deu o truque dele E os fotógrafos Estão olhando Para a direita Tudo isso Você encontra No site Do Get Images Outro erro É eles terem Usado Imagem Do advogado Do Donald Trump O Michael Cohen Que foi Indiciado Por cometer crimes Financeiros E políticos Nossa É um desespero Estão correndo Imagens de Harry Potter Trump Meu Deus Ei que vendeu O documentário Dos Buritown E assim Nessa imagem Por mais que não tenha Nenhum rosto Aparecendo Dá para reconhecer Que ela é sim Referente A ida do Michael Cohen Em direção ao tribunal Porque ele estava Dentro do carro E o carro dele Foi cercado Por fotógrafos Quando ele estava Saindo do apartamento Dele em Nova York Em 2019 Essas imagens Também você acha No site do Get Images E é uma imagem cara Viu A Netflix Está assim Animada Para financiar mentira Outro erro Que temos De número 4 É O close Que eles estão Dando no casal Harry e Meghan Visto lá de cima Como se tivesse assim Um paparazzi Perseguindo os coitadinhos Só que a diferença É que não tinha Um paparazzi Infiltrado Olhando os dois Não Essa foto Foi tirada Com consentimento De Harry E Meghan Inclusive Foi tirada Na casa De um amigo Que é o arcebispo Tutu Que mora Na cidade Do cabo E eu imagino Assim Os dois Ensayando Olha A gente vai Passar aqui Para dar A entender Que o fotógrafo Está perseguindo A gente Só que isso tudo Foi montado Combinado Encenado Né Ai que bonitinho A Meghan Ensinando o Harry A ser ator Manda buscar Olha buscar E quem desmentiu Essa foto Aqui foi o Robert Jobson Editor do Evening Standard Que é quando Esses dois Aqui ó Tavam gravando Um documentário Na cidade do cabo É por isso Que surgiu Essa imagem Para trazer Ainda mais fatos O Chris Sheep Que é o editor Da ITV Disse o seguinte Essa é uma câmera Da ITN Productions Filmando a passagem Do duque E da duquesa De Susssex Pela África Ou seja A câmera Estava lá Porque eles Deram permissão Harry E Mega Não tinha Muvuca De paparazzi Igual eles contam Isso aqui Gente Quinta mentira Um corte Muito do calculado Porque Tem uma parte No trailer Que mostra Todo mundo Na sacada Do palácio Enquanto Harry Tá falando Sobre existir Uma hierarquia Da família Essa imagem Foi captada Durante o Trooping the Collar Em 2019 E aí Se a gente For analisar Lá Will E Kate Estão mais Centralizados Na imagem Jogando Harry E Mega Mais pro canto Essa análise Do The Telegraph Foi bem sagaz Porque Na verdade Quem estava No meio Da sacada Era A ex-rainha Elizabeth Tanto é Que o Harry E a Megan Estavam mais próximos Dela Do que De fato William E Kate Só que Pro documentário O que Eles fizeram Ai gente Sempre jogaram De lado E cortaram A imagem Gente É um descaramento Que Eu tenho muito orgulho De estar aqui Desmentindo Outra coisa Que temos aqui São as fotos Posadas Do cabelo De fogo Real Isso porque Tem uma parte Lá Que o Harry Tá reclamando De ser perseguido Pelos paparazzi Como se fosse Uma relação De caçador E presa Ele Sempre vítima A presa Caçadores São os fotógrafos Querendo um clique Dele E aí Essas imagens Foram captadas Durante a noite E tal Só que Na realidade Essas imagens Não é porque Ai meu Deus Nossa Precisamos De uma foto Do Harry Não Ele tava saindo Da boate De um amigo dele O Guy Pelle Boate Essa que fica Em Chelsea E aí Um amigo Do príncipe Harry Falou Aldeçã Que na verdade Eles faziam Essas fotos Encenadas Pra que? Pra atrair Pessoas Para a boate Porque o povo Pensava assim Nossa É a boate Que o príncipe Harry Vai Ah então Vou ter que ir Vai que eu encontro Ele lá E assim O príncipe Santo Ai que Ai eu morei Na Botsuana Porque eu não Aguentava A perseguição Dos paparazzi Pois é Mas quando eu tava Lá em Londres Tava ajudando Um amiguinho Pra trazer E golpe Pra boate Dele Outra mentira É a perseguição De Mega Marco Nas filmagens De Suits Isso porque Tem uma parte Que a Meguinha Vai lá e fala Assim Nossa Ai eu tive que Sair de Suits Gente Não é porque Eu tava doida Pra ir pra Londres Não É porque Tavam me perseguindo Demais Ai tatinha Tatinha Da Mega E aí Isso acontece No episódio 2 Tá A produtora De Suits Silver Tree Falou que Os fotógrafos Ficavam invadindo A área Que tava o trailer Da Mega Estacionado Que eles tinham Lente Deste tamanho Pra Perseguir A Mega Mas não era bem assim Né Não tinha imagem Pra provar Tudo bem Eu posso até Tentar acreditar Na mentirada Da Mega Mas A imagem Que eles usaram De novo É de banco de imagem Que tá lá A venda No site Da Alame E é baratinho Viu essa 14 dólares É sua Você também Pode fazer O seu documentário A lá Harry e Mega Gente Essa parte Que me quebrou Viu Ai O convite O convite Que ela não Pôde dar Pra sobrinha Dela Porque o palácio Ia achar ruim Eu explico Tá O que aconteceu Foi A gente sabe Que a Mega Não tem uma relação Muito boa Com a meia-irmã Dela Samantha Marcos A Samantha Tem uma filha Que se chama Ashley Hale E quando a Megan Ficou sabendo Da existência Dessa menina Elas se aproximaram Dá a entender Que elas são Melhores amigas Que a Mega Era uma coisa assim Meio-irmã mais velha Muito protetora Quase O amor Que a Samantha Não deu pra menina A Megan Tava lá pra dar Até porque a menina Foi morar com os avós Uma confusão Mas lá no documentário Você consegue ver tudo O que é importante Aqui É que a Megan Dá a entender Que os assessores É que barraram O convite Para a sobrinha Dela Porque Ia ficar estranho Não convidarem A mãe da menina Mas convidarem A menina E a pobre Da Ashley Lá Fala que ficou Muito chateada Tipo assim Nossa Casamento Da minha tia E eu não vou poder ir Porque o povo Lá falou Que não ia ficar De bom tom Não chamar minha mãe Só que na realidade Não é bem assim Fontes da família real Falaram que isso Era uma mentira Deslavada De Megan Oh Que surpresa Não esperava Que isso pudesse acontecer Logo Quem Vindo do casal Cabelo de fogo real E Megan Marco Tanto é Que o povo Lá da família real Inclusive Queria mais gente Do lado da família Da Megan Porque A única parente Da Megan Que tava presente É a mãe dela E aí eles queriam Que ficasse assim Mais equilibrado Ali né Porque amigo Da Megan Tinha um monte Uma família A mãe O pai Tava a caminho Já Só que ele Sofreu um ataque Cardíaco Por ser Acusado De implantar Notícias falsas E o pai Da Megan Também Não é boa Desca Viu Esse aqui Não tem como Desmentir E tem outra Fonte Para o Sunday Times Que eu vou Precisar trazer Essa citação Abre aspas Isso simplesmente Não aconteceu Nunca demos Nenhum conselho Orientação Sobre quem Da sua família Ou amigos Deveriam não vir Não foi uma Pergunta que Megan Marco Nos fez Nunca diríamos A ela Para não convidar A própria Sobrinha E nunca Nos envolvemos Em seus Relacionamentos Pessoais Mentira 9 Megan Marco Não recebeu Aulas Sobre Como se portar Como uma Membra Da realeza Nessa aqui Tanto Harry Quanto a Megan Falaram que foi Muito injusto O que fizeram Com ela O tatinha Deixaram a menina Se virar E que ela Também não Tinha recebido Nenhuma ajuda Sobre a etiqueta Da família real Para que ela Pudesse se adaptar A esse novo papel Na vida dela Ô gente Coitadinha né Parece que pegou Assim A Megan Na rua Falou assim Você quer ser Namorada do príncipe Colocou um classificado Lá no jornal Assim ó Procura-se Qualquerzinha Para ser a namorada Do príncipe Quem topa Pode ver Não precisa De experiência prévia A gente Vai dar Vagem de transporte Porque Tadinha A Megan Tinha que ir Dos Estados Unidos Para o Reino Unido Ela sofreu demais Gente Tudo pelo amor Não é porque Ela estava doida Para bocanhar Um príncipe Não Ela ama demais Cabelo de fogo E aí a Megan Coitada Falou que não sabia Como era Como era o processo De uma caminhada Real Como fazer a reverência Correta Para a rainha Que assim Ela tratava a rainha Como se fosse A avó do príncipe Harry A avózinha Gente Tá tudo bem E aí ela ensina Assim ó A reverência Que ela aprendeu No carro E a cara do Harry Não era Os melhores No documentário Não A bichinha Ô tadinha Teve que ir lá Pro Google Procurar como canta O hino nacional Eu acho engraçado Que assim A Megan Ela pode ser tudo Mas inocente Para cima De moar Para cima De tuar Não Tanto é que a mulher Fez discurso Para as Nações Unidas Escreveu carta Militando Para a marca Lá de detergente Que só falava De mulher Com oito anos De idade Menina E agora Quer falar assim Ai Ô gente Tive que procurar O hino nacional No Google Tá certa né De ir para a Netflix Reclamar da vida Que ela levava É muito sofrimento Gente Imagina você ter que Pegar o celular Digitar lá Hino nacional Inglaterra Ó a bichinha Sofre demais Não Ô gente Vamos levantar Uma campanha Alguém ajuda a Megan E além disso Ela também reclamou Que ela ficou Sem instruções Sobre O que vestir O que que era Adequado Para ela vestir Agora que ela era Uma membra Da família real Que ela foi Forçada a aprender Tudo Na marra Ô gente Coitada A aprender Etiqueta Na marra E o Harry Falou que essa Falta de apoio Da família real E não querer Ajudar a Megan Era simplesmente Ridícula Só que Vem as fontes Reais De novo Falar que isso Era uma grande Mentira Mega Mega Queres um óleo De peroba Para passar Nessa cara Que na verdade Ela recebeu Um dossiê Detalhado Sobre como Seria o futuro O papel O papel dela Todo completinho Inclusive Com uma lista De especialistas Para cada um Dos assuntos Que estaria disposto A ajudar A Megan Quer ser princesa? Então vai ter que dar O seu corre Havia uma preparação Prévia para tudo Caminhadas Roupas Tudo E de acordo Com o Sunday Times A Megan Teria se reunido Apenas com dois Dos especialistas Dos vários Que foram recomendados Inclusive Um deles Foi o secretário Particular Da falecida Rainha O Lord Gates E uma outra Pessoa Também muito bem Relacionada Para ajudar A Megan Sobre as melhores Escolhas No guarda roupa A Megan É muito escarada Ela ainda coloca Uma citação Do diário Da princesa Um resumo Rápido Caso você não Tenha visto É uma adolescente Em céu Toda atrapalhada Que um belo dia Acorda e descobre Que ela é neta De uma rainha De um país Na Europa Genóvia E aí ela começa A ter aulas Para se tornar Uma princesa Megan Essa menina Coitadinha Achada ali na rua Achou Que a vida dela Seria igual Um filme da Disney Quando ela viu Que não ia ser assim Ela falou Gente Estou sofrendo demais E eu acho engraçado Porque várias vezes Já foi dito Que a Megan Inclusive Andava com um caderninho Para cima e para baixo Anotando tudo Que a rainha Falava com ela Mas não Gente Teve que se virar Sozinha Ela disse o seguinte Abre aspas Quando eu me juntei A essa família Eu sabia que havia Um protocolo De como as coisas Eram feitas E você se lembra Daquele filme antigo Diaz da princesa Com a Anne Hathaway Não tem aula de nada E nem uma pessoa Que diz assim Você vai sentar Desse jeito Cruza as pernas Assim Usa esse garfo Não faz isso Faz essa reverência Então Só pode usar Esse tipo de chapéu Não gente Isso nunca acontece Eu nunca vi fotos Ou vídeos De como funciona Uma caminhada Eu estava tipo Meu Deus O que é essa tal De caminhada Megan Vou te dar uma dica Existe um site Que chama assim Youtube.com Acho que você pode Conseguir isso lá Caso você não consiga A Netflix Que te contratou Inclusive Te deu assim De mamada Uma série Que Acredite Conta a história Da família Do seu macho Tem cinco temporadas Disponíveis A série foi lançada Em 2016 Antes de você conhecer O Harry Antes de vocês Começarem a namorar Então assim Uma novelinha Pra te ensinar Como funciona As coisas Na família real Mas Se você quiser Continuar perdida Sofrendo Coitadinha É sua escolha Tá bom Sei que você é Uma mulher inteligente Né Astuta O Harry acrescentou Tá Que ele Quer passar esse pano Pra biscoiteira O biscoiteiro Disse o seguinte Eu até poderia Ter conversado Com ela Sobre as coisas Que eu sabia Mas a parte Que eu não poderia Dar nenhuma ajuda Era a parte Das roupas Porque eu não sei O jeito que uma mulher Precisa Se vestir Por isso que ele falou Que a falta de apoio Pra Megan Era ridícula Coitada Sofre demais Ô cristal sofredor Cristal de madeira Né E cristal fósforo Sem se contar Que seis meses Antes do casamento De Harry e Megan O secretário Particular Do príncipe Harry Conhecido como Elf O nome dele é Ed Lane Fox Deu um dossiê Com trinta páginas Cheio de informações E contatos Assim ó Entregou na mão dela Pelo papel e fala Toma Pode estudar Esse dossiê Foi cuidadosamente Pesquisado E montado Cobrindo temas Como quais são As roupas adequadas Como funciona A família real E a constituição Os chefes de departamento Da instituição Como funciona Termodomos Arte no Reino Unido Como é a comissão De caridade E a vida pública Tudo isso De acordo com a Nika Que ela é especialista Em família real Gente Você imagina Qual que é a sua obrigação Hoje Ai vou estudar Artes no Reino Unido Mas eu sofro tanto Outra mentira Que eles contaram Também É sobre o noivado Ter que acontecer No Reino Unido Não foi bem assim Não Lá No documentário O Harry fala Que ele foi forçado A pedir a sua namorada Em noivado No Reino Unido Que ele teve que ir pra lá Pedir a permissão Pra rainha Pra poder se casar Com a Mega E ai ele contando lá Fala que O pedido aconteceu Na cottage De Nottingham Lá no palácio De Kensington mesmo Sabe Um puxadinho Lá no palácio Tadinhos E isso Enquanto a Megan Preparava o jantar Assando um frango Pra ser mais preciso A Megan é muito gente Como a gente Uma mulher que não é deslumbrada Será que ela serviu Uma farofa Pro Harry E um vinho De 15 mil Do jeito que ela gostava Quando ela falava Lá no blog dela Mas Uma mulher simples Vinho de 15 mil Um frango Uma farofa Descalça E ai o Harry fala assim Eu queria ter feito isso antes Mas Como queria permissão Da minha avó Não pude fazer isso Fora do Reino Unido Isso ele falou No segundo episódio Ai eu estourei Uma garrafa de champanhe Enquanto ela Preparava o frango E isso Meio que entregou o jogo Porque ela perguntou Você não bebe champanhe Qual é a ocasião? Assim É verdade Que a rainha Teve que dar permissão Pro Harry Seu neto querido E amado Se casar com a Megan Inclusive a carta Da Betinha Falava o seguinte Declaro meu consentimento Para um contrato De matrimônio Entre meu muito amado neto Príncipe Henry Charles Albert David De Gales E Rachel Megan Markle Cujo conhecimento Faça que seja reconhecido Sob o grande selo E seja registrado Nos livros do conselho privado Dá para contestar Essa necessidade De pedir em noivado Lá no Reino Unido Porque o próprio Príncipe William Quando foi pedir a Kate Em noivado Fez isso Enquanto eles estavam Numa viagem Pela África Ai gente Eles são forçados A fazer muita coisa A gente teve que viajar Para onde ele mora A Megan Né no caso Teve que viajar Para onde ele mora Para Só Receber um pedido De noivado Ou Coitados Décima primeira mentira Você lembra Daquela vez Que eles tiveram Que dar uma entrevista Logo depois do noivado Megan falou Que isso foi Praticamente Um reality show Ensaiado Da família real Não é o documentário Deles Que é ensaiado Não Foi a família real Que fez eles Ensaiar uma entrevista Isso foi em novembro De 2017 Quando eles Anunciaram o noivado Para todo mundo Né E aí Tem uma tradição Na família real Que eles tem que dar Essa entrevista Aconteceu com William Kate Aconteceu com A Daiane O príncipe Charles E aí Essa entrevista Foi com A Maisho Hussein Que é da BBC E eles falaram Sobre o primeiro encontro Como que foi Esse romance Turbulento E quais eram Os planos Do casal Para o futuro E aí Cinco anos depois A Megan fala Não Foi tudo ensaiado Eu não tinha Permissão Para contar Nada De mim Mesma Gente Você quer acabar Com uma leonina É não deixar Espaço Para ela Falar de si Pega Sofre demais Catinha Eu amo Eu amo Que a entrevistadora Deu A mesma Resposta Que a rainha Elizabeth Deu Quando saiu A entrevista Dos dois Sofridos Para Oprah Winfrey Abre aspas Sabemos Sabemos As lembranças Podem Variar Sobre Esse assunto Em particular Mas na minha Lembrança É definitivamente Muito diferente E me chamaram Para fazer Uma entrevista E eu fui lá Fazer a tal Da referida Entrevista Jogou Para eles A responsabilidade Eu amo Que Inglês Eles adoram Jogar Uma passiva Agressividade Um cinismo Em tudo Europeu É muito cínico Os europeus Que moram Em lugar frio E ela Continua Viu Fomos E conversamos Com Harry E Meghan Dois membros De sua equipe Antes Para decidir Sobre o que A entrevista Cobriria O que eles Se sentiriam A vontade Para compartilhar Depois disso Fomos E montamos Nossas câmeras Eles saíram Um pouco Fizeram fotos E quando voltaram Gravamos Uma entrevista De 20 minutos O Tony Hall Que era o diretor Geral da BBC Em 2017 Quando essa entrevista Foi gravada Disse que O fato Dessa entrevista Ser ensaiada Era uma mentira Deslavada E pior Teve uma fonte Envolvida Na entrevista Que diz Que tudo Correu De acordo Com o roteiro Da Meghan Cada palavra Daquela entrevista Era o que Eles queriam dizer Ela controlava Cada micro detalhe De como foi O anúncio Do noivado Isso Isso Quem falou Foi a Roy Anika Correspondente Real Outra mentira O William Teria se casado Para se encaixar No molde real Ou seja Ele escolheu Uma mulher Pensando assim Essa vai combinar Com minha família Não preciso amar Ela só vai Preencher os requisitos Que minha família Quer Mas não é bem assim Até que nesse documentário Ele não joga Tanta acusação Para cima Do Charles Que né A gente viu No outro vídeo Aqui Que eles estão Com medo Do Charles Fazer alguma coisa Porque a rainha Ela amava muito O Harry Puxava saco dele O pai As coisas não são Tão fáceis assim não Olha Traem uma coisa Ele fala Pouquíssimo Do Charles Passado O medo Mas tinha que falar Do William Não segurou Tem uma parte Que o Harry Diz o seguinte Acho que Para muitas pessoas Na família Especialmente os homens Eles preferem Ficar com alguém Que se encaixe Nos moldes Do que ficar Com alguém Que vão amar Para sempre Há uma diferença Entre tomar decisões Com a cabeça E tomar decisões Com o coração E aí ele fala Ah porque minha mãe Ela era muito Tomar decisões Com o coração E eu sigo Os passos da minha mãe Gente Eu sou igual Minha mãe Assim né Ele não botou Nomes ali não Mas Amigos próximos Do Harry E do William Falaram que Ele estava Sem falando Do irmão Inclusive Um amigo Desses Disse ao The Times Que Isso foi tão feio William e Kate Se amam Catherine Nem se encaixa No molde Ela não é filha De um conde E nem tem sangue azul É triste Porque Harry Era muito próximo Dela E é verdade E pior Nossa É querer jogar Todo mundo Na lama Pra achar Que ele Que tá contando A verdade Tem um detalhe Que a gente Precisa mencionar Aqui Que o William E a Kate Namoraram Por oito anos A gente namorou Por oito anos De 2002 A 2010 Só porque Eu não amava ela Bati o olho E falei Não Se encaixa Nos todos os requisitos Que minha família quer Mentira 13 Não poderia usar Nenhuma roupa chamativa A Megan Explicou assim Houveram discussões Sobre as cores Que eu usava Pelo que entendi Você nunca pode usar A mesma cor De sua majestade Se houver Um evento em grupo Eu gosto que a Megan No documentário Ela sempre para Fica assim Flertando com a câmera E aí ela começa assim Mas você também Não deve usar A mesma cor Que um dos outros Membros mais velhos Da família Em um silêncio Tem câmera aqui Tem câmera aqui Tem câmera aqui Vários cortes Só que Eu resolvi trazer Imagens Do próprio documentário Que ela sai Com um sobretudo Vermelho Um sapato vermelho Um vestido roxo E aqui tem A rainha de roxo A Camila Rainha consorte De Chernobyl De roxo A Kate De vermelho Quase um rosa Barbie E a Megan De branco Como sofre Coitada Aqui Eu tenho Um arco-íris Só de fotos Da Megan Usando roupa colorida Roupa decotada E ela falando Que o povo Estava lá Perseguindo ela As pessoas Têm memória Mesmo que não tenha Tem foto Tirada Para provar Ah Mentira 14 Desejos Que eles tinham Para o documentário Porque Quando saiu O documentário Eles falaram assim A gente espera Que esse documentário Ajude os outros A se curarem E se sentirem Inspirados Mona Você é maluca? Não Se você viu o vídeo É com todo respeito mesmo Mona Mona Curar Curar de que? Se tudo que vocês falam É de trauma E do quanto vocês sofreram Por uma vida De família real Não A Netflix colocou assim Além de ouvir O Duque A duquesa De sossex A série Usa entrevistas Com familiares E amigos Que nunca falaram Publicamente Sobre o relacionamento Do casal Eu entendo isso Como os únicos Que sobraram Para tentar Espremer Um pouquinho De lorota Que sobrou Depois de Três anos Que eles saíram Da família real E estão Falando Do mesmo Assunto Troca Troca o discurso Que ninguém aguenta mais Até quantos vão ficar Vendendo essa história E assim Sobre as imagens Que foram compradas De banco de imagem Nem a Netflix Nem a Artwell Productions Tá? A empresa deles De produzir as coisas Não comentaram nada Sobre o assunto Eu Como criador De vídeo Eu entendo assim Que a gente Às vezes Tenta colocar uma vibe Nos vídeos Né? No material Que tá sendo ali Proposto E Pela música É só assim Uma vibe romântica Uma vibe triste Exagerada Né? Dramático E aí eu fico me perguntando Por que tanto Drama? É um príncipe Reclamando sobre Levar uma vida De príncipe E a mulher dele Que foi com ele Levar a vida dele Não ele foi levar A vida dela Até quando Eles vão ficar fazendo isso Gente? É entrevista com a Oprah Documentário na Netflix É um podcast flopado Da Meghan Markle É livro Que o Harry vai lançar Até quando? Eles vão fazer O The Crown deles? Só pode, né? Keeping Eu Cuidado Esse sexo O nome já tá pronto Eu quero saber aí Se você acredita Nessas mentiras Deles O que você achou Do documentário Muito obrigado Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma